T.O.S P.O.S D.J. D.A.R.T D.J. Loco P.O.S P.P.G. Conexão França P.O.S Preta me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo a gente segue A vida Mas se der bom se vá É só deixar rolar Vem preta Preta me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo a gente segue a vida Mas se der bom se vá É só deixar rolar Vem preta Tudo se passa Tudo se descompassa O tempo despassa Perde a graça Nada disfarça Essa vontade de te ter aqui Aqui Se tu vier não vai querer sair Não, não, não Diz que me der porque eu tô aqui Vem cá, bebê Vem cá pra mim Preta me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo a gente segue a vida Mas se der bom se vá É só deixar rolar Vem preta Preta me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo a gente segue a vida Se der bom se vá É só deixar rolar Vem preta Sei que você me quer Tu não disfarça bem Te quero e tu me quer Pode vir que eu tô sem Me chama de preta, morena, minha nega De bebê, nem vem Sei lá Eu digo eu faço Te faço, refaço Te viro do abenço Te deixo sem ar Depois que termina Tu me dá um beijo Vamos tomar O chão dá gostoso Banho de novo Então vem cá Preta me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo a gente segue a vida Mas se der bom se vá É só deixar rolar Vem preta Preta me liga Diz que eu posso ser o amor da sua vida Se não der certo a gente segue a vida Mas se der bom se vá É só deixar rolar Vem preta Vem preta Vem preta Vem preta Vem preta Vem preta